Hoje vamos enfrentar um exército, uma fábrica de Lava Girl, aonde será que elas estão? Esse vai ser o desafio do Lopers, no caso o meu desafio no vídeo de hoje Eu não sei aonde fica essa ilha e eu vou procurar Então acompanha esse vídeo, deixa o seu joinha e se inscreva no canal E agora vamos em busca de tudo pra encontrar essa ilha Agora pessoal, que eu sei que tem algum lugar no mundo aqui Aonde está cheio e cheio, mas cheio de Lava Girl, do mal Eu preciso me preparar, como vocês viram Eu tenho aqui algumas maçãs e também uma super espada de 22 de dano Então vai ser muito forte pra gente derrotar as Lava Girl E eu tenho aqui também um ejetor que vai variar as minhas armaduras Então eu posso apertar aqui, pode vir uma armadura de ouro, diamante, avaritia, minério secreto Pode vir armaduras de mods e armaduras do Minecraft normal Tem muitos, pode vir até mesmo maçã Vai, 3, 2, 1 Uou, veio o capacete de Quantum Esse é um capacete muito forte Milhões de vezes mais forte que diamante Vai de novo Ah, uma maçã, eu já tenho maçã Não, e... Uou, veio o peitoral de minério secreto encantado Nossa, estou ficando estiloso Ah, eu esqueci de mostrar pra vocês Olha a minha mochila de Lava Que coisa bonita Vamos apertar mais uma vez Vem uma bota de nano É muito forte Notem pessoal, que eu já tenho aqui, ó Eu não tenho a calça E minha armadura já está completa Isso é muito legal A minha barrinha de armadura ali já está concluída sem a calça Que é algo que é muito forte Vamos apertar e... Vem uma maçã Tem uma... Uma calça de TNT Nossa Será que ela explode de verdade? Vamos fazer o teste Eu acho que eu preciso estar com a armadura de TNT completa Então espera Eu tenho uma super bota de carvão Que é de nano, que é super industrial Temos uma calça de TNT Um peitoral colorido secreto E um capacete de Quantum Que é super tecnológico também E isso está fazendo eu correr super rápido Ah, sem contar que eu tenho milhões e milhões de maçãs Deixa eu pensar Ai, eu caí na armadilha Vou pensar Qual carro eu devo ir? Hum, eu acho que eu vou de motinha Motinha é algo muito legal E muito aventureiro E é o melhor da motinha Que ela é super rápida Aonde eu posso encontrar? Olha, está acontecendo algumas mudanças de casas Aqui no condomínio Uhul Pessoal está se mudando Eu fiquei sabendo que vai ter um condomínio 2.0 Esse daqui vai deixar de existir E vai recomeçar a construção de um novo Que coisa legal Imagina como seria a nova casa Loppers Rafael Seria legal demais Vamos ver Eu não estou vendo nada de Lava Girl Nada mesmo Já sei Tem um buraco gigante cheio de lava por aqui Olha ele ali na frente É por isso que esse lugar virou lava Antigamente aqui era um local de mineração E hoje está cheio de lava Vamos testar se eu estou resistente E se eu vou levar dano Ao pular aqui Ai, eu quase que não levo dano Eu estou muito forte Se eu comer a maçã então Eu posso pular espiritamente Isso é legal demais Nossa, está muito forte Está muito forte Está muito forte Muito bom, muito bom Ei, eu não quero ir na garupa da moto Eu quero ir aqui Então aqui também não é as Lava Girls Me parece que é como se fosse uma ilha Então se é ilha E não temos oceano aqui Vai ser uma ilha flutuante Eu lembro que tinha uma ilha flutuante Eu preciso encontrar imediatamente essa ilha E derrotar a fábrica de Lava Girls Nossa Precisamos ir o mais rápido possível Rápido, rápido, rápido Essa motinha está ficando lenta Aonde tem uma ilha? É ali Pessoal É ali A ilha da Lava Girls Sério Isso merece um joinha Deixa um joinha de lava aí Se você ainda não deixou E se inscreva no canal Porque sai vários vídeos todos os dias É ali A ilha Como eu vou chegar lá? Deixa eu pensar Já sei Eu vou precisar usar um avião Ou algum modo de voar O melhor jeito que eu tenho É utilizando um avião Que fica no topo da montanha Em cima da caixueira Da casa Loppers E Rafael Ai É a minha moto caiu no buraco Deixa a minha motinha aqui E vamos rapidamente pegar o meu avião E decolar para a ilha Como eu não tinha reparado essa ilha antes Que estranho Tudo bem Tudo bem Loppers Vamos seguindo Correndo Até aqui E olha que está aqui O meu super possente avião 3000 Dá ré O avião não dá ré Isso é muito ruim Vira, vira, vira Vai Vamos decolar Estamos voando Vocês estão vendo isso É ali A arena É aqui a central das Lava Girls É aqui que elas nascem pessoal É como se fosse Uma fábrica Ai, eu não estou vendo nada Preciso decolar Preciso Preciso aterrissar Vai Desce aqui Todas as vezes eu estou me seguindo Não 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 Vai Eu não posso cair daqui de jeito nenhum Corre Corre O meu objetivo é não cair Desse lugar E agora Como eu vou chegar até lá em cima Sendo que meu avião ficou por lá Deixa eu pensar Deixa eu pensar Já sei Eu tenho uma elytra Que é uma asa no Minecraft Onde a gente consegue voar E assim Se eu cair Eu posso voltar novamente Cheguei aqui na minha casa E se eu não me engano Aqui Eu tenho algumas poções Também que eu posso utilizar E aqui É isso mesmo Eu tenho a asa E eu posso deixar ela no meu inventário Para mim conseguir trocar Agora que eu estou com a asa Mais os foguetes A gente pode chegar lá Passei embaixo da fonte Vamos agora Derrotar A Lava Girl Nossa é muito pessoal Eu vou ter que utilizar Minha força Primeiro fica no meio Elas são muito poderosas Não Eita o que aconteceu? Elas caíram na lava E foram derrotadas Lava Girl Vocês serão derrotadas por mim São milhões Mas como eu irei fazer isso? Eu já fui derrotado Nossa Como isso é possível? Mas eu tenho a minha asa Que eu posso chegar lá Bem rápido Uhul Eu vou utilizar o meu peitoral Agora A minha calça já foi destruída Não Não é possível Ah Elas são muito fortes Elas me mandam lá para longe Olha Olha esses itens pessoal Eu acho que algumas estão sendo derrotadas na lava Que coisa engraçada A Lava Girl Levanta Ai 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 Não 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 Corre 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 A Lava Girl Levando dano de lava Isso não faz nem sentido Uh Uh Corre Eu vou vir aqui no meio E criar um centro de lava Ninguém vai me pegar Ah Vão sim Vão sim Prendi todas na lava Tá funcionando Está funcionando A minha estratégia Ah Elas são muito poderosas Coloca a asa Coloca a asa Rápido Eu caí na água Ainda bem A minha asa não foi O que está acontecendo lá em cima Tem um exército de Lava Girls E eu preciso derrotar Sobe Uh Nossa Quer dizer O exército foi embora Ou melhor Foi derrotado E agora eu descobri pessoal Não Sai Sai daqui Sai daqui Você vai me jogar para longe Eu não quero isso Nossa Quanto itens Como isso é possível Derrotei Vocês viram Elas dropam lava Isso não parece lava Mas na verdade é um bloco Olha o que acontece Eu consigo colocar lava Em formato de bloco Meu inventário está cheio E também A gente conseguiu Uma armadura de fogo Que parece muito Com uma armadura de blaze Na verdade Eu acho que é E ela tem poderes Eu consigo Eu consigo voar Que armadura incrível Oh E arremessar bola de fogo Eu realmente ganhei O poder secreto Da Lava Girl Uhul Uuuuuh Tchau 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 Tchau